Alô YouTube! Deixa aquele like baroto, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, é nóis, valeu! Salve, salve rapaziada do YouTube! Como é que vocês estão vindo trazer como? Daquele jeito, eu já tinha mostrado esse evento lá na aba de comunidade aí do pessoal que acompanha, do pessoal que sempre comenta, a tropa do Jota tava como? Tinha deixado pra fazer esse vídeo, aproveitando que já tá a meia aqui na metade do prazo do vídeo, então pra mostrar pra vocês, falar um pouco pra vocês do evento, porque tem muita gente que não sabe, tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que tá com vergonha, não tenha vergonha não, viu, que tem uns que tá até sem teto, que sou eu, então vamos lá! Festival Judite Pacto Especial de Natal, Judite, que diabo é isso, é presente, eu já fiz a cartinha pro Papai Noel, não, não recebo cartinha não, filho, tá doido, é assim, não! O que é que vai ser? Patrocínio aqui da Nopim, a Nopim que tá patrocinando esse evento aqui pra gente, vai dar premiação aqui de 6 meses de berço, Judite é berço que não acaba mais, é, pivete, só pra um não, é pra dois, viu, porque dá pra um, dá pra dois, então como é que vai? 6 meses de berço é berço, papai, que, meu Deus, dá pra pegar 55, ter 5, dá pra pegar muita coisa, são dois, são dois, vai ter dois vencedores, né, então não vai ter primeiro e segundo, são 2 e 3 meses de berço para o chat, é? Ó Judite, quer dizer que se eu não participar e eu só assistir, eu vou ganhar também, pode ser, né, vai que você tá com o RNG daquele jeito, um dia, tem uns caba que tem sorte, viu, pivete, pelo amor de Deus, tem vezes que o cara joga 5 vezes, ganha 5, se eu jogar 5 vezes, eu perco 6, porque pensa no ano, desgraças arado, não dá não, mas tem gente que dá, né, essas coisas, então todo mundo ganha, Judite, explica um pouco pra gente como é que vai ser o evento, o que é que vai ser, pra quem não sabe, tem um bully, né, do Geishi Judite, que diabo de bully, né, eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo aqui de quem já se inscreveu, né, a gente tem um bully aqui, aquela casinha, tudo bonitinho, então você monta, vai montar seu bully, pá, do jeito que, do jeito que você gosta, né, obviamente, quanto mais bonito, quanto mais coisa, vai ter uns critérios de avaliação, vou falar pra vocês os critérios de avaliação, mas os dois melhores bullies vão levar a premiação, né, Judite, e quais são os critérios aí? Tem tudo isso lá no Discord, né, galera, vou botar o Discord aqui embaixo pra quem quiser, tem algumas coisas, pra você poder participar, você tem que ser inscrito lá na Twitch, Judite, por que é que tem esse negócio de inscrito lá na Twitch? Eu botei isso pra incentivar, a gente tava com evento de asa, tava com o subta set contra lá na Twitch, então, eu não ganho nada no YouTube, a maior parte da minha renda vem da Twitch, então muita gente apoia, tem uns emotes lá, tem muita coisa, você pega besta na live, então botei como se fosse um benefício a mais pra quem fosse inscrito lá na Twitch, e pra fazer esse evento e tudo, pra gente ter uma... Muita gente que também é do YouTube é da Twitch, muita gente do Twitch é do YouTube, então show de bola, mas esse é o requisito, você tem que ser inscrito lá, aí você vai no Discord, no Discord lá você manda um videozinho de 3 minutos, deixa eu ler as regras aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês o vídeo aqui do exemplo, pra vocês terem uma ideia, né, de como é que tem que ser feito, como é que... o que é que a gente tá esperando, pode ter quantos inscritos tiver, se tiver mil lá inscritos, o pessoal mandando, os mods já estão preparados, estão tudo treinados, quais são as regras? Evento exclusivo pra sub, que nem eu falei, né, quando você tiver o sub, o Discord, ele linka automático lá, você recebe o cargo e você vai viaçar lá pra você se inscrever, se não der certo, tem a salinha lá que você fala com o moderador, ele te dá o cargo e você vai se inscrever do mesmo jeito. Aí tem a data aqui, né, a data vai do dia 1, começou desde o dia 1º de dezembro, muita gente não sabe, né, só tem poucos inscritos, acho que tem uns 5, 3, 4, não sei. Então, quanto tiver inscrito, mais chances os caras vão ter, né, mas a ideia é que a gente traga tudo isso, que a gente vai ver na live, vai... vai acopiar os bullies, vai até o dia 13 do dia 12, talvez eu dê um pouquinho mais de prazo, não sei, vamos ver aí com quantos inscritos tem, mas vai até o dia 13 do dia... do... 13 do 12, né, de dezembro, pra participar, você grava um videozinho de 3 minutos, igual esse aqui que a gente tá mostrando, eu já tô fazendo a propaganda aqui, ó, né, mandaram aqui, então você vai mostrar como é que tá seu bully, você vai mostrar o que é que tem nele, né, tudo isso a gente vai avaliar na... no dia... no dia da... da live, tem um dia específico pra gente fazer essa avaliação, a gente vai fazer avaliação lá na Twitch também, mas possivelmente vai ter vídeo pra cá, que aí vocês vão conseguir acompanhar. Você vai upar seu vídeo no YouTube da vida, e o Judite, como é que eu gravo? Você pode gravar no celular, grava no OBS da vida, grava do jeito que dá aí, depois você vai e manda lá no Discord, não é pra você editar o vídeo, a gente não vai ver se o vídeo tem meme, tá bem editado, essas coisas, o negócio é o... o quanto o seu bully tá bem enfeitado pro Natal, o que é que ele tem de bonito, o que é que ele tem de diferencial, a criatividade, né, o ambiente, vamos ver tudo isso pra ficar show de bola e a gente escolher os melhores. Então, vai... vocês vão mandar, vai ter uma pré-seleção antes de ir pra live, né, a gente vai escolher os... os mods vão escolher os 10 melhores, a gente vai trazer esses 10 melhores e vai ser basicamente por votação. Eita, papai, democracia, é, eu pensei que era na base da chibata, Judite, democracia, é. Então, vai... eu vou escolher, né, é um ponto meu, um ponto dos mods tudo, ó aqui, ó, mostrando aqui, eita, tem até coisa aqui dos mods, eu sabia nem que dava pra colocar isso aqui no bully. Papai, eu não ando no... Caralho, dá pra colocar peixe, dá, né, ué? Cacildo, os caras tão como? O cara construiu foi uma cidade pela... Olha, é Fortal City, pô, isso aqui... Eu não vou mentir, eu não tenho nada no meu bully, eu não sou muito de fazer casinha, então, por isso que eu quero incentivar isso a vocês, eu acho que é um conteúdo muito bom do Genshin Impact, muitas poucas pessoas dão atenção a isso, eu sou um deles, né, eu assumo, quero me envolver mais com o bully, quero fazer mais coisa de bully, porque dá pra você fazer muita coisa. Se tiver alguma coisa de Natal, coloque coisa de Natal, porque é o mais... O evento é de Natal, né, então eu acho que não sei se já dá pra colocar o boneco de neve, pá, tem tudo isso. Vão ser esses 10, a gente vai avaliar lá no dia, aqui já é mais um, ó, vocês veem aqui, tem... O pessoal vai mandando, o pessoal tudo... Mandou um monte de vídeo lá no Discord, né, o pessoal dá o upzinho no YouTube, então você vê que cada um tem o seu jeito, esse aqui tem a... Olha, papai, a feira da parangaba, um faz as feiras, os outros fazem os lagos, então tenta mostrar tudo, tenta enfeitar ao máximo, tenta fazer alguma coisa de Natal, tenta fazer um vídeo sem falar nada e sem editar nada, né, mostrando tudo o que você fez, tudo isso a gente vai tentar avaliar, né, tentar ser o mais justo possível. O que? Tem um... Olha o bebê, dá pra colocar o bebê daí? Cara, tem muita coisa, cara. O bully tem muita coisa, como eu falei, é algo que eu quero incentivar a galera a fazer, eu acho que é um conteúdo que o Genshin, ele faz excepcional, obviamente que a gente já viu vários outros jogos que tem em casa, que tem o negócio de dormitório, essas coisas, mas eu nunca vi um com tanta profundidade nisso quanto que nem o Genshin, porque olha isso, olha os detalhes que tem a casa, olha a Xiangling, tá cozinhando, olha. Ah, papai, a Noelle, tá limpando? Eita, porra, eu tô precisando... Quê? Cacilda, dá pra colocar esses negócios, esse aí pegou muita madeira. Cara, tem muito conteúdo, tem muito farm pra você fazer isso aqui, tem muito conteúdo, dá pra você enfeitar de muito jeito, eu acho que se eu botasse aqui, eu já falei isso pra vocês, um dia ainda vou botar, a Kate trabalha com o negócio de design de interiores, então, ela possivelmente ia amar isso aí. Muita gente não tem paciência, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de jogar, não gostei de fazer, não sou bom em enfeitar as coisas, mas eu aprecio esse tipo de... esse conteúdo, tô tentando me motivar a fazer isso aí, fazer... Cara, tem muita coisa que eu não faço nem ideia. E sem falar também, a gente só tá falando a questão do evento, a questão do... a questão da beleza, né, de um passatempo também, mas por que que eu quero incentivar isso também? Porque isso aí dá muito recurso, muita gente não sabe, né, mas dá muito recurso que você faz as missões, tem uns negocinhos que você pega lá e cola fazendo uns negócios da casa. Então, esse é mais um dos motivos que eu quero... Não, não tem prazo pra eu fazer isso, né, não sei quando eu vou fazer isso. E eu tenho as coisas também que eu acho muito legal do Yenxin é que tem lugares diferentes, né, você não precisa... Não, a gente não botou um padrão do bully pra você criar, então acho que você pode criar nos três lugares diferentes, na ilha, um monte de coisa, então fica à vontade de su... Olha isso, cara, eu fico perplexo. Eita, pô, tá falando bonito, o tanto que esse conteúdo é aberto pra você expandir a criatividade, fazer muita coisa, né, e outra coisa que eu quero incentivar também é porque a gente sabe isso aqui, a gente já comentei isso aqui, porque a gente não tem muita questão do multiplayer, então isso aqui é uma questão do multiplayer, por quê? Porque você joga com seus amigos, muita gente, por que a galera joga, sei lá, Minecraft? Porque os caras jogam com os amigos, entram lá, fazem as casinhas, brincam, só você consegue aqui chamar seus amigos pra vir na sua ilha, né, fica a galera lá no Discord, os caras já fez churrasco no Discord, papai, os caras chamou, fez como? Cada um, um trouxe a picanha, o outro trouxe a cerveja, ficaram tudo sentados num negocinho desse, quando eu entrei na sala do Discord, tava tocando música, os caras tudo trocando ideia, e dentro do jogo, os caras tudo lá, fazendo churrasquinho na ilha do cara, eu falei, o que é isso, os caras? Tamo fazendo o conteúdo do bullying, Judite, o vale da vida, né, então, esse é um do, esse é uma das ideias do evento, eu espero que vocês gostem, né, a ideia é incentivar, por isso que, se não tiver muita gente que mandou o vídeo, talvez a gente dê um pouco mais de prazo pra vocês, tô fazendo esse vídeo um pouco mais atrasado, era pra ter soltado um pouco mais cedo, mas diz o que é que você achou desse vídeo, esse aqui são só alguns, não tem, vocês não vão escolher, não estão nada, a gente só botou esse aqui pra dar exemplo do que é que tem que fazer, porque muita gente não, tá meio perdida, se você tiver qualquer dúvida, os mods no Discord vão estar todos abertos, eles já, já, já estão todos orientados pra ajudar quem quer se inscrever, né, quem tem alguma dúvida, não consegue linkar o sub lá da Twitch, do Discord, então tem tudo isso, vou deixar o Discord aqui embaixo pra vocês, muita gente pede o Discord, muito obrigado por tudo, eu espero que vocês gostem desse evento, que vocês apoiem esse evento, porque, como eu falei, é difícil a gente conseguir arrumar patrocinador pra apoiar esse evento, e a NoPing já apoiou vários eventos nossos, já apoiou a corrida, a gente fez corrida, estamos fazendo esse, eu acho que a gente fez outro também, acho que esse aqui é o terceiro evento que a gente tá fazendo, espero que vocês apoiem, que vocês curtam, que vocês colem no dia do evento, que vocês prestigiem a galera também que mandou o vídeo, muito obrigado, não esquece de engajar aí, bota aí tropa do Jota, comenta alguma coisa, o que você comentar já ajuda nós, então comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você pulou aí de paraquedas, chegou agora, se inscreve aí, marca o sininho lá, lembrando, se você já é inscrito, vai lá no sininho, bota personalizado, vê se tá marcado todas, que toda vez que sai o vídeo, você vai receber notificações, então muito obrigado, por todo o apoio e carinho de vocês, foi muito difícil a gente conseguir fazer, toda a questão do planejamento, conseguir fazer, trazer apoiadores para isso, mas a NoPings aí sempre dando a força, é nóis, tamo junto, valeu tropa do Jota, quero ver que vai fazer melhor, só a galera do José Valter, eu quero ver, chama. E aí, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver,